Sra. Alteza, Excelências, Distintos Convidados, Senhoras e Senhores. Começo por vos dar as boas-vindas às Conferências do Estoril de 2011. Ainda antes de me dirigir ao tema que aqui nos traz, há uma nota inicial que o dever, o reconhecimento e a justiça exigem e impõem. Refiro-me ao meu antecessor, Dr. António Doreca Pucho. Há dois anos foi ele o primeiro a acreditar no potencial deste projeto, no potencial das Conferências do Estoril. Delegou em mim... Delegou em mim a mesma capacidade e confiança que agora depositei no Miguel Pinteluz. É ele, também, o verdadeiro arquiteto desta segunda edição das Conferências do Estoril. Assinalámos esta semana a morte de Bin Laden. Ouvimos centenas de comentários, de análises e de opiniões. O terrorismo acabou, a alqueda terá acabado, ou simplesmente acabámos com um símbolo. Ouvi na passada segunda-feira uma declaração especialmente pertinente que me deixou a pensar e que dizia Acordámos hoje num mundo mais seguro. Questiono-vos, será que acordámos mesmo num mundo mais seguro? Mas a verdadeira questão, no meu entender, é outra. É a seguinte. Será o mundo hoje um mundo melhor? Sempre que existem acontecimentos desta natureza no mundo, milhões festejam, verdade, mas quanto mais o choram. Milhões de pessoas são diariamente educadas numa cultura de violência, de ódio e de tolerância em relação a outros milhões. E a nossa resposta foi muitas vezes feita com a mesma violência, com o mesmo ódio e com a mesma intolerância. E se por um lado falamos em globalização, continuamos hoje a insistir em dividir o mundo entre bons e maus, entre nós e eles. Uns não compreendem como é que alguém mata e morre em nome de um Deus. Outros não compreendem como é que alguém mata e morre em nome de recursos naturais. Alguém disse um dia que a ignorância é a mãe de todos os maus. Todos os maus. Voam mais longe. Esta ignorância em relação aos outros, esta incompreensão mútua, está na raiz do problema. Está na raiz das guerras e do terrorismo. A morte de Bin Laden pode ter tornado o mundo mais seguro, mas não nos ajuda a ganhar a guerra do conhecimento, da compreensão e da tolerância. É neste cenário que vos falo do nosso pequeno, mas grande país. Durante séculos, fomos um ponto de encontro de povos, culturas e religiões. Durante séculos, soubemos estabelecer diálogos, soubemos aprender com os outros, soubemos viver com os outros e somos ainda esse ponto de encontro. Somos esse grande povo. Somos portugueses. É preciso construir pontos, é preciso estabelecer diálogos, é preciso promover conhecimentos e a capacidade dos homens e das mulheres se compreenderem uns aos outros. Enquanto organizadores, não fazemos mais do que ceder um palco e uma casa para que este encontro de culturas, saberes e experiências tenha lugar. É tradição do Estoril, é a nossa tradição, enquanto cascalenses, acolher a diversidade dos povos, da sua cultura, dos seus credos, independentemente da sua raça ou da sua religião. Com estas conferências, honramos esta tradição. Revivemos este espírito, assente nos mesmos valores e nos mesmos princípios. Quero acreditar que aqui mesmo, no Estoril, em Cascais, estamos a dar o nosso contributo, à nossa escala, para um esforço que tem de ser global. Vou ainda mais longe, mais do que o nosso contributo, entendemos que, enquanto portugueses, enquanto cascalenses, essa é a nossa obrigação. Excelências, distintos convidados, e, senhoras e meus senhores, é com este espírito que as conferências do Estoril hoje se iniciam. Aplausos 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 Abertura